Fui animar um fantango aonde ninguém conseguiu Levei a minha cordona e de reserva foi meu tio Quando iniciou o fantango, coisa igual nunca se viu As moças todas gritaram, é pura puxa, pique frio Gaiteiro assim nunca se viu, gaiteiro assim nunca se viu É pura puxa, pique frio Quando era meia noite até me deu um ar, viu? Um cuera gritou tão alto que todo mundo ouviu Mandou que eu parasse a gaita, já foi aquele extravio Era só gente gritando É pura puxa, pique frio Gaiteiro assim nunca se viu, gaiteiro assim nunca se viu É pura puxa, pique frio Já estava no fim do baile Nem a gaita pro meu tio E naquela tremedeira tentou fazer um rugiu Não chegou o fim da marca A marinhagem pediu Mandaram parar o baile É pura puxa, pique frio Gaiteiro assim nunca se viu, gaiteiro assim nunca se viu É pura puxa, pique frio Na hora de receber aí ninguém mais sorriu Dono da casa me disse volta de bolso vazio Mas eu dei uma suspirada Mas eu dei uma suspirada e a minha voz não saiu Pela estrada eu comentava Só deu puxa, pique frio Só deu puxa, pique frio Gaiteiro assim nunca se viu, gaiteiro assim nunca se viu Só deu puxa, pique frio É pura puxa, né, tio Fermino? Fazendo o quê? Só deu puxa E aí POC moda Obrigado.